Preste bem atenção em cinco características muito importantes das pessoas bem-sucedidas. Primeiro delas, são pessoas que conseguem construir uma identidade. Onde que é que elas moram, onde que é que elas trabalham, onde que é que elas estejam. Tipo, quando se pensa em um produto ou serviço, já se lembra de quem? Então essas pessoas, elas conseguem construir uma identidade própria. Segundo ponto, são pessoas que conseguem ter um indicador próprio. Onde elas querem chegar, né? Qual é o alvo, o foco? Isso. Segundo ponto. Terceiro ponto, são grandes comunicadores. As pessoas bem-sucedidas, elas até podem não falar um palavreado bonito. Mas onde quer que elas estejam, elas conseguem se relacionar, fazer amizades. São pessoas leves, são pessoas tranquilas. Isso de maneira muito gostosa. E quarto ponto, são pessoas de fidelidade. As pessoas bem-sucedidas, elas são pessoas fiéis, de caráter, de ética, de respeito. Quinto ponto. As pessoas bem-sucedidas, elas fazem um pouquinho mais. Elas acordam mais cedo, dormem mais tarde. Elas não trabalham somente naquele horário que está determinado, até a hora final. Não. Elas ficam mais de meia hora, elas conseguem construir algo a mais. Elas leem mais um pouco. Elas buscam mais clientes. Elas fazem algo a mais. As pessoas bem-sucedidas, elas têm essas cinco características. Tá bom? Recapitulando. Primeiro delas. Elas conseguem construir uma identidade própria. Segundo. São pessoas que sabem para onde vai. O que é que elas querem. Elas têm um alvo a seguir. Terceiro. São excelentes comunicadores. Quarto. São pessoas fiéis, de caráter, de ética. Quinto. Fazem um pouquinho mais. Portanto, vamos arrebentar nos negócios. Estamos iniciando mais uma semana maravilhosa, do mês de julho de 2016. Temos muito a fazer este ano. Vamos arrebentar, atingir todas as metas. High five é para você. Lembre desses cinco pontos. E com certeza, nos veremos no topo. Falou aqui, Adriano Aristides. Valeu. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau. Tchau.